É isso aí, Marcela Ramos. Final de semana chegou e, como sempre, o quadro Cine e Vídeo traz muitas novidades do cinema brasileiro. E essa é a oportunidade de você, telespectador, ficar por dentro no que há de novo nas telinhas. E a gente começa com o tão esperado filme, Existence Cruise, que é uma série de jogos eletrônicos de ação e aventura criada pela Ubisoft. A série consiste totalmente em nove jogos principais, além de outros jogos secundários, e você vai acompanhar a primeira adaptação do filme. Confira! Kellen Lynch descobre que é um descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários. Versão para as telonas do game Existence Creed. Eu acredito que você é destinado para coisas grandes coisas. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Nós trabalhamos no escuro, para servir a luz. Nós somos assassinos. E a nossa segunda dica é o filme Eu Fico Louco. O filme retrata as dificuldades e conquistas dos adolescentes de uma nova geração, agora com a adição da internet, smartphones e tantas outras coisas que podem ser incríveis ou péssimas para um aluno de ensino médio. Para contar a trajetória dessa geração, o filme narra a vida do autor que vai sendo entrelaçada no decorrer da trama, tudo pelo ponto de vista do narrador, Christian, que é um adolescente que sonha em ser popular, conquistar uma garota e descobrir sua vocação. Christian, representado pelo ator Felipe Bragança, é um adolescente pouco popular na escola, que também não tem vida fácil em casa. Enquanto sofrem bullying dos colegas e busca sua própria identidade, ele se preocupa com o primeiro beijo, a primeira noite com uma garota. Christian também é um cinéfilo que grava as paródias de filmes para colocar na internet. Aos poucos, ele decide usar as redes sociais para contar suas histórias de vida. A educação física tá falando sério que mais de mil pessoas quiseram ver você de mimimi na frente da câmera? A história do Luzer Que virou fenômeno Acho que a vida de adolescente nunca é algo normal. Alice, e quanto mais normal ela for, mais louca ela é. E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Eu fico louco! E essas foram as dicas do seu quadro Cine Vídeo. Se você quiser acompanhar essas e outras edições, acesse o site www.sinalverdecaxias.com. Na semana que vem tem mais. Até lá, tchau, tchau! E aí